Olá pessoal, eu sou o Sandro, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, falaremos hoje sobre Bolsonaro na Rússia. Bolsonaro acaba de vez com as possibilidades da terceira EG mundial. Chuva de memes na internet em relação a isso. Pessoal, falar em chuvas, eu vou lamentar aqui pela tragédia ocorrida em Petrópolis, em que houveram mais de 41 vítimas fatais. Os meus pismos aí, os familiares. Bolsonaro já disse que sexta-feira já está a caminho diretamente lá para o local. Já terminou que vários ministros se deslocassem para o local para fazer o exame da área e dar aquele primeiro apoio imediato. Apoio imediato, tá bom pessoal? Pessoal, falaremos também de Moro, pego na mentira pela PF e muito mais. Bom pessoal, a situação do Bolsonaro na Rússia, né? O que eu falei? O que foi que eu disse ontem? Que não ia haver guerra nenhuma. Ninguém fica com essa coisinha, ah, vou atacar, não sei o que. Ah, aquela coisinha toda. Ah, ataca logo. Ainda pega de surpresa ainda. Entendeu? Então não fica esse mimimi aí de vou atacar, não vou atacar. Entendeu? O que aconteceu? O Bolsonaro foi para a Rússia, né? Porque ele já estava em território. Baixou lá uma luz lá na cabeça do Putin. Acho que deve ter tomado aquele Guaraná Jesus, né? Com vodka. A pessoa pensa, ah, você vai de guerra, tá ultrapassado já, né? Ninguém merece. Vou fazer o seguinte. Retrai aí a tropa aí, tá tudo certo. Deixar a Ucrânia tranquila lá. Entendeu? Simplesmente isso. Não vai ter mais guerra nenhuma, né? Então, agora vocês imaginam. Ah, o que aconteceu? Né? Chuva de meme na internet. Teve meme lá, Bolsonaro na capa da Time, né? O... É... Teve reportagens, né? Montadas dizendo que Bolsonaro, né? Evitou a terceira guerra mundial. São memes, né? Memes são uma zoação. Ricardo Salles, inclusive, que fez essas duas postagens, né? E a mídia vem de cima. A mídia não gostou, né? Meme é zoação. Não é fake news. Estão querendo atrelar aquela pecha de fake news nos memes. Não é. Memes não é uma coisa real. Memes é uma zoação. É uma brincadeira. Entendeu? Eu espero que, né? Eu sei que esse pessoal é tudo mal-humorado, mal-amado. Entendeu? Parece aquele rança, aquele geló estragado. Né? Eles não têm o menor senso de humor, né? E espero que não venha colocar memes no futuro como fake news queira prender a pessoa. Pessoa por fazer memes, né? Pelo amor de Deus. É a coisa mais absurda do mundo. Então, acaba logo pela internet e ponto final. Proíbe a pessoa de gravar, pronto. De postar. Entendeu? Se chegar a esse nível de proibir meme e de achar que tudo é crime, melhor acabar com a internet. Não tem mais sentido. Você acabar sendo preso por uma brincadeira, uma bobagem. Então, foi chuva de memes. Agora, imagina se fosse o contrário. Se a guerra tivesse iniciado. Não é culpa do Bozo. Culpa do Bozo. Nós avisamos pra ele não ir. Avisamos pra ele não ir. Mas ele foi temoso. Não sei o que. Não sei o que lá. Negacionista. Né? Etc. Entendeu, pessoal? Então, fizeram aí esses memes do bem. Mas a imprensa toda revoltadinha. Dizendo que é fake news. Né? Chora. Nisamajú. Chora ali. Tá, pessoal? Então, foi lá. Fez. Tá fazendo a parte dele lá. Que isso não tem nada a ver com o conflito com o Ucrânia. Entendeu? Isso foi apenas uma brincadeira do pessoal da direita. Então, pessoal da esquerda. Menos, tá? Não sei se vocês são leucorosos. Vocês nasceram com casos de abortada. Né? Mas menos que isso é brincadeira. Entendeu? Meme não é realidade. Entendeu? Então, o Bolsonaro continua com a trajetória dele de reuniões e encontros. Né? Pra definir as pautas. Né? Pra que ele foi lá. Resolver. Tá, pessoal? Pessoal, em relação ao Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, lá no programa da Jovem Pan, né? Disse que... Aquela coisa, né? A corrupção acabou. O governo Bolsonaro... Luteia, que ele manipula, que ele interfere na Polícia Federal, que eles não fazem mais nada. É aquela história, aquela ladainha que só ele acredita. Eu acho que nem mesmo ele acredita, pessoal, sinceramente, né? Aí, o que aconteceu? A Polícia Federal soltou uma nota de repúdio. Vou pegar aqui a nota pra vocês verem. Aqui, pessoal. A Polícia Federal diz que Moro mentiu e que o papel da corporação não é fazer espetáculos. Moro? Além de Moro e Escariote, agora Moro e Pinóquio. Ó, ó. Que vergonha, hein, Moro? Vamos lá, vamos ver o que a Polícia Federal falou. A Polícia Federal rebateu acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? De que a corporação não tenha atuado para combater a corrupção no país. Em nota, a corporação afirma que Moro mentiu em seus ataques descabidos à entidade. Na entrevista com esse dia da Rádio Jovem Pan, salentou que não cabe a PF produzir espetáculos, né? E que foram efetuadas mais de mil prisões apenas por crime de corrupções nos últimos três anos. O ex-ministro não aponta qual fato ou crime tenha acontecido e que a PF estaria se omitindo a investigar. Tampouco qual inquérito policial em andamento tenha sido algo de ingerência política ou administração. O ex-ministro confunde a forma deliberada da discussão da Polícia Federal, cujo papel não é produzir espetáculos, mas conduzir investigações desconectadas de interesses políticos partidários. Hum, Moro, aí. Olha só, esse aqui foi um tapa de luva, assim, de pelica na cara, né? Ou seja, assim, ó, cala a boca, Moro, para de mentir. Estou falando aqui que o Moro mentiu. Pessoal, que o Moro mentiu não é novidade nenhuma, né? Novidade nenhuma porque... É... Ele vem mentindo lá desde o início, né? O Moro, pessoal, é uma verdadeira farsa. Eu não conheço ninguém, ninguém, assim, ali, não, não. Começou agora. Isso bem que tem, né? Joyce, Quim Catupiry. Para quem não mentem muito, né? Os já são meio rasgados mesmo. Mas tem uma mãe que eu falei, que está nessa mesma linha aí do Moro Escariote. Mas o Moro, sinceramente, para quem nem começou ainda, é um gordo, um bucho, né? Uma farsa, pessoal. Não dá. Não dá. É impossível. Acho que ninguém ia votar no Moro. Será que o Moro votaria no próprio Moro? Alguém teria que perguntar para ele assim, Moro, fala agora a verdade. Sem mentir, né? Você está mentindo desde o início. Sem mentir. Você vota em você mesmo? Acho que nem ele. Nem ele vota nele, pessoal. Espero ter gostado, né? Eu falei que não ia ter guerra nenhuma. Lembra de ontem? Quem não viu o vídeo, assiste aí. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Dê o seu like. Tchau, tchau.